Alô, bem-vindos aqui ao canal do Diário do Batom. Eu sou a Sofina Vaz de Paula e começo uma rubrica nova que irá sair às quinta-feiras que se chama O que dizes, Sofia? Por que não criar algo em que eu partilhe aquilo que eu penso sobre a vida, sobre aquilo que se é de acontecer no mundo, sobre fazer algumas introspeções, análises, dar realmente a minha opinião sobre alguns temas. Porque eu sei que ela é bem-vinda. Não querendo ser, obviamente, uma pessoa muito arrogante a dizer isso. Mas eu, durante o meu dia como blogger, eu recebo vários pedidos de conselhos, vários conselhos sobre tudo, não é? Só sobre maquilhagem e beleza e roupas e etc. Eu recebo muitos pedidos de ajuda para conselhos sobre relacionamentos, sobre o estado profissional, sobre a situação... Olha o rabinho da Blanche. Blanche, queres aparecer? Ah, Blanche, anda cá. Fazes parte da minha vida, podes aparecer. Ai, tão linda. É muito querida. Ela gosta muito de aparecer. Antigamente gostava mais. Tinha mais ataques de vedetismo. Mas ela é muito boazinha, é muito querida. E então o que dizes, Sofia? Começa hoje para vos dar alguma força, para vos dar alguma clareza, para... Não sei se isso diz assim ou se diz de outra forma. Dúvida existencial. Mas para vos dar também alguma confiança, para vos dar também força, porque eu sei que do outro lado vocês também precisam disso. Não sou só eu que ando aqui a precisar e meio perdida às vezes. Eu sei que vocês também andam e que é difícil as pessoas se encontrarem no meio de tanta coisa. Então vou falar de um tema, o primeiro de hoje, vai ser de uma pergunta de uma seguidora que me fez há uns dias e que eu ainda não consegui responder bem. Mas eu acho que é uma dúvida que bate na consciência de muita gente, que é porquê que as pessoas são más? Eu gostava de dar essa explicação e gostava de responder assim, de forma... E fiquei sem conseguir. Porque no meu mundo, daquilo que eu acredito como pessoa, eu custa-me a crer que as pessoas sejam más, só por serem más, sem ao menos um motivo. Mas que existe, existe. É como às bruxas. Mas eu preferíamos não saber, não é? E vivermos na dúvida, no mito urbano, de que realmente existem pessoas más, mas elas na realidade não existissem. Mas existem. Vai-se lá saber porquê que elas cresceram assim, mas o que é certo é que por algum motivo elas se transformaram sem seres humanos, que não são muito bonzinhos. E isto das redes sociais vem realmente abrir esse mundo que ainda é pior ainda. São as pessoas que se sentem camufladas e que se sentem que por trás de um computador são muito fortes, têm opinião a dar em relação a tudo e não sabem dar de forma simpática, só sabem dar de forma destrutiva. E isto acontece também na vida real, quando nós, por exemplo, descobrimos que um amigo não é arrendado um amigo ou quando nós descobrimos que o namorado não gosta de nós tanto assim como nós imaginávamos. E isso são tudo, apesar de serem boas pessoas, são pessoas que acabam por praticar o mal em relação à outra. Então vamos ver aqui aquilo que eu acho que é mais importante e que eu acho... E neste momento a análise será de todos, aqueles que sofrem e aqueles que fazem sofrer, que é, vamos rever os valores. Os valores são muito importantes, são aquilo que realmente nós temos como base de tudo na vida e tem um peso muito grande. Para uns terá de uma forma, para outros terá de outra forma. Os valores são aquilo que nós nos agarramos. Ou a pessoa tem bons valores, ou tem medianos, ou tem maus valores. Eu espero ter bons valores. Os bons valores vocês podem encontrar aquilo que é a pessoa ser fiel, a pessoa ser humana, a pessoa gostar de ajudar, a pessoa saber agradecer. Agradecer vamos pôr na cápsula da educação, vamos pôr na gaveta da educação. E realmente os valores que nos fazem, que nos fazem hoje em dia evoluir e principalmente que nos fazem unir a outras pessoas. Se eu tenho um amigo cujos comportamentos dele não vai de encontro aos meus valores, eu, o que eu tenho a tendência a fazer, é afastar-me dessa pessoa. Mesmo que eu venha a dizer-lhe ou não, eu, por ser sincera, eu acho que é insignificante determinada opinião em determinados temas. É a mesma coisa que estamos a discutir política, clubes de futebol, ou religião. A pessoa não vai mudar. Ah, sim, tens razão. Eu estou a falar que vou ser mais católica, vou passar a ser judeu. São coisas que não se mudam assim de repente. E os valores também não se mudam assim de repente. A pessoa terá que pelo menos ficar a pensar neles e saber se está disposta ou não a mudar. Mas os valores para as relações humanas é muito importante. E por isso eu estou sempre a dizer que há amizades que se podem diluir do tempo e não tenham pena com isso. Elas acontecem porque nós crescemos e à medida que nós crescemos nós vamos realmente encontrando um caminho. E nesse caminho vou fazer parte de determinado tipo de pessoas. e essas pessoas têm que realmente fazer parte daquilo que nós acreditamos. Porque se não, não faz sentido. Nós temos amigos só porque temos amigos. Eu tenho amigos de longa data. Não quero dizer que eles hoje façam muito sentido no meu dia-a-dia. Ou não são aqueles amigos que eu se calhar vou recorrer para ligar. São amigos que eu conheci quando era mais nova. Se calhar quando os meus valores eram diferentes. As minhas ambições eram diferentes. Se calhar era uma modo de estar na vida. Por isso é normal que hoje em dia a nossa relação seja mais de tempo do que aquela amizade boa e eterna. E eu estou sempre a dizer eu sei que custa mas se vocês chegarem à conclusão que um determinado amigo vosso não está bem equilibrado naquilo que vocês veem que é uma amizade então chegou a hora de se calhar afastarem-se um bocadinho. Depois, na relação dentre pessoas o que é importante nos salientar também é a educação. A educação de todos. Aquilo que nós aprendemos nos nossos pais e aquilo que depois viemos a aprender da própria vida. O saber agradecer a gratidão é uma coisa muito importante o saber partilhar o saber dar o saber ouvir tudo isso faz parte da nossa educação e faz com que realmente mais uma vez nos estejamos a ligar ou não a determinadas pessoas por isso eu costumo dizer que quando alguém não é muito educado não faz parte da minha vida e não faz de certeza porque eu sou uma pessoa que agradeço por tudo e por nada às vezes peço desculpa por tudo e por nada às vezes até demasiado mas realmente há que saber dar valor e valorizar e se alguém não valoriza a nossa amizade ou aquilo que fizemos por elas não sei se vale a pena nós continuarmos senão daqui nada estamos a suplicar amor não é? Depois temos as nossas paixões pela vida todos nós temos paixões todos nós temos hobbies todos nós temos uma missão naquilo que é aqui este mundo este mundo bonito e realmente é-nos mais fácil nós nos ligarmos a pessoas que estão no mesmo meio do que nós ou que gostam das mesmas coisas do que nós seja o que for seja jogar tênis seja lutar Muay Thai que não tem mal algum não é sequer visto como uma luta violenta a não ser quando é utilizado por fins violentos mas for como desporto não seja a pessoa querer praticar o bem em que faz voluntariado seja com animais com pessoas ou são há espaço para tudo e há que realmente nós sabermos que aceitar as pessoas como elas são e como aquilo que elas têm da vida e então o que eu quero dizer com isto é que é normal também começarem-se a criar nichos e grupos de pessoas que estão relacionadas com determinados temas se eu obviamente eu que sou uma apaixonada por animais conheço alguém que não gosta não quer dizer que eu não respeito a opinião dessa pessoa não é? mas não vai ser uma pessoa que vai fazer muito parte do meu dia a dia por isso nós também é uma forma de saber que temos que nos ligar a determinadas pessoas pelos seus gostos e assim nós vamos mais ou menos montando aqui o nosso grupo de amigos e ao contrário daquilo que nós crescemos com milhares de amigos e milhares de tudo cada vez o nosso círculo vai sendo cada vez mais pequeno eu costumava dizer a uma amiga minha que se dava demasiado a toda a gente e que achava que conhecia alguém dois segundos depois achava que aquela pessoa era a melhor amiga dela que estava a dizer Margarida imagina as pessoas como numa prateleira de supermercado e deixas os melhores amigos com o melhor acesso e tem mais visibilidade e vais arrumando aquilo que tu precisas ou daquilo que elas fazem parte da tua vida porque há pessoas que são ótimas para sair à noite são ótimas para ir para as compras são ótimas para ir ter jantar fora mas não quer dizer que sejam os nossos grandes e melhores amigos e aqueles grandes e melhores amigos são realmente aquelas pessoas que nós podemos partilhar tudo isto será que eu já estou a fugir à questão isto é difícil fazer estes vídeos é muito difícil agora em relação a haver mais pessoas pelos vistos há e nós todos detectamos a nossa vida basta entrarmos no mural do facebook que nós costumamos ai começamos logo a ver realmente os desabafos das pessoas do dia a dia de haver mais pessoas ouçam se má pessoas vão sempre existir é capaz pode ser que o mundo dê uma grande viragem duvido há pessoas que vivem de uma insegurança muito grande que não tiveram uma vida tão realizada ou que se sentem tão realizada de forma a conseguir aceitar as outras como são e que precisam provavelmente de fazer alguma maldade sim dá alguma pena as pessoas terem essa necessidade dá vão continuar a fazer parte da nossa vida não mesmo que sejam familiares amigos o que for se são pessoas que vos prejudiquem que vos façam mal vocês têm que realmente deitar essas pessoas e colocá-las para o lado mesmo que querem ajudar há pessoas que não querem ser ajudadas porque não conseguem sequer imaginar que estão a praticar o mal e praticar o mal pode ser dizer mal de outra pessoa sem ela saber dizer mal nas costas delas ela mentir ela trair tanta coisa que aliás eu no princípio até já tinha dito por isso o que dizes Fia eu digo sempre é se alguém vos faz mal vocês afastem-se dessa pessoa mesmo que tenham um grau de parentesco muito próximo ok protejam-se não contem tudo a toda a gente não se deem a toda a gente façam como eu vos dizia a minha amiga há pessoas que são talhadas para tudo e mais alguma coisa são talhadas para determinadas maneiras na nossa vida devem estar em determinadas gavetas na nossa vida por isso saibam mais ou menos se vocês souberem arrumar isso dentro de vocês vocês vão ser vão ter vão ser muito menos atingíveis porque quanto mais vulneráveis quanto mais sensíveis quanto mais frágeis vocês estiverem mais facilmente uma pessoa que pretende o mal consegue atingir os seus objetivos em relação a vocês por isso o rabinho da bolada está muito cómico aqui por isso o que vocês têm realmente que fazer é protegerem-se e evitar que isto continue a acontecer por isso pensem por vocês esqueçam os outros quando vocês fazem a pergunta porque é que há pessoas más perguntem-se porque é que essas pessoas más continuam a fazer na minha vida e é isso que vai mais fácil que vocês vão resolver espero que tenhas chegado a algum lado nesta conversa isto é muito complicado mas pronto deem pelo menos além de que eu estou encasgada hoje é a primeira vez eu espero para a próxima vez estar mais organizada estar mais lógica ser mais fácil a explicar-me e se vocês pretendem que eu fale de um tema em especial vocês me mandem uma mensagem na próxima quinta-feira eu farei um tema próprio sobre determinado assunto por isso eu fico aqui a aguardar os vossos comentários e não sejam muito maus ok? porque o que desfia é para o vosso bem não é para o meu mal está bem? olha um beijinho muito grande espero que vocês tenham gostado e vamos nos vendo por aí por todas as redes sociais possíveis e imaginárias um beijinho e não façam maldades não sejam maus porque isso é muito feio isso mostra muita muita insegurança está bem? e ressabiamento também tchau